Fala aí galera, beleza? Sou o Jack News, é mais um vídeo aqui novamente quando jogamos nos Dogma Darker Reason E é o seguinte cara, cada vez tá mais difícil aqui pra fazer essa intro aqui Tô me enrolando todo, mas tá ok Mas é o seguinte, não vai não, céu É... Tem isso aqui, sei lá, acho que é Botafogo Vamos ver aqui se tem algum item, não Dá pra pegar os itens dos outros caras também, interessante Então beleza, não tem nada pra vender Esse vídeo eu queria dar um upgrade na nossa personagem É... Eu queria passar uns skills aqui, que acho que a gente tem uns pontos até pra gastar e tudo mais Vamos ver se a gente consegue Não tenho certeza Aí depois que a gente der o upgrade Eu gostaria de tentar fazer uma quest Vamos tentar fazer a quest da Mercedes Que... A gente tem que ir pra outra cidade no caso É interessante, eu sempre gosto das outras cidades assim no... Nossa, menino soluço agora Nos games Que geralmente a primeira é uma cidade assim mais simples e tal E aí... As outras cidades... Geralmente a segunda ou a terceira é a cidade principal Que aí tem muita coisa, bastante coisa pra explorar, bastante quest e tudo mais Que é interessante Embora a gente tenha né, deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa... Porrada aqui de quest né Ah, deixa eu ver aqui A gente tinha que... Ahn... Informar o Adaro Tá É... Daqui a pouco a gente vai lá Eu... Eu só vou... Hum... Como que fala? Caraca, cansei aqui Eu não tava prestando atenção nisso Eu só vou... Pegar e... Passar aqui os skills Também ver se dá pra eu... Dar upgrade na arma Que a gente pegou algumas coisas aqui interessantes Tipo... É... Os fangs Que são as garras né Pra quem não sabe fang é garra É... E o carinha do upgrade ele... Falou que queria né Esses trecos aí pra dar uma upgrade nas nossas armas Vamos ver aqui se... Se a gente consegue dar upgrade daqui Em Hansen na verdade Ahn... Small Fang Isso daí A gente consegue? Consegue, legal Cedar Branch a gente não tem Nenhum, inclusive Só deixa eu ver aqui Ahn... Deixa eu ver se tem algum outro que a gente tenha item Não... Esse aqui também não Não... Ahn... Esse aqui eu duvido que tenha também Cara... Sem Centauri eu acho que eu vim em algum lugar uma Não tenho certeza Opa... Small Fang Como... Não... Pera... Deixa eu ver aqui como que fica Cara... Aumenta... Ok... Assim... Não aumenta... Tanto... Ah... Isso aqui dá pra dar upgrade Legal... Bacana... Ele também não aumenta tanto Mas... Cara... Deixa eu ver aqui É o shortbow né Hum... Cara... Vou dar no... Na bota aqui Porque... O shortbow eu... Eu espero trocá-lo Cara... Ele tá nível 1 mesmo Aí ele vai ficar 2 Então... Sei lá... Whatever... Vamos falar aqui com o nosso amigo índio Ele... É... Como que fala? Ele dá pra... Ele dá pra... Colocar os itens aqui em store Cara... A gente não tem tanto RC como eu imaginava Vamos ver aqui... Skills... Ah não... É... Disciplina... Caraca... A gente tem bastante... RC a gente tem bastante também... Nossa... Hum... Cara... Deixa eu ver aqui... O que que isso aqui faz? Hum... Ah... Interessante... Esse aqui a gente joga o carinha pra cima... Hum... Esse aqui a gente... Pelo jeito pula... E... Vai... Girando... Mais ou menos interessante... Deixa eu ver o que que é esse aqui... Ah... Interessante... Cara... Esse aqui a gente coloca os carinhas no chão... Eles ficam travados... Legal... Curti... Hum... Deixa eu ver esse aqui... Hum... Pô bacana... Esse é tipo um tiro mais... Fortão... Cara... A gente tem... Core Skills... E Augment... Vamos ver aqui os Augments... O que que é Dambing? Ah... Interessante... Cara... Vamos passar... É... Cara... Isso aqui é só da Climb... Vamos passar Endurance então... Hum... Beleza... Vamos passar Dex agora... Deixa eu ver isso aqui... Esse aqui eu não curti tanto assim... Deixa eu ver isso aqui... Cara... Eu acho que isso aqui é um skill de usar, né? Hum... Não sei... Cara... Esse aqui é interessante... Deixa eu usar ele aqui... Eu acho que isso aqui vai ficar pra sempre... E... Cara... Isso aqui dá pra upgrade? Não... Acho que eu vou passar esse Full Band aqui... Legal... Então vamos sair aqui... Sim... Quero colocar os skills... Então vamos ver aqui... Eu só tenho esses dois mesmo... Então... Como eu imaginava... Aquele outro lá da... Dagger... Ele fica pra sempre... Esse aqui já não... Esse aqui é o Full Band... Ele fica... É... É... Tem que usar, né? Legal... Augments... Augments... Augments a gente tem que selecionar... Ok... Deve colocar o que? Cinco ou não? Três... Quatro... Seis... Tá... Não sei se são seis no total, né? Ou... Seis pra sempre... Mas... Ah... Isso aqui tá nível um dela, não é? Interessante... Hum... Hum... Entendi... Legal esse... Ela basicamente... Evita a gente... Então... Quando a gente... Cair... Não... Não morre pelo jeito... Hum... Death's Door... Não sei o que é isso... Hum... Esse aqui parece não ser tão bom também... Então vamos ver aqui, cara... Ela tem mais... Coisas interessantes... Hum... Caraca... Darkness, cara... Colocar Darkness... É interessante pelo jeito... Deixa eu ver aqui... É... Esse aqui... Cara... Interessante esse aqui... Cara... É... Esses outros aqui... Acho que é interessante passar todos eles... Na real... Vamos passar esse aqui? Ok... Hum... Deixa eu ver... Engel... Engel é qual? Não sei... Acho que é o normal dela, né? Beleza... É... Deixa eu ver isso aqui... Tá... Tá... Esse aqui ele... Tira... É... Tira os debuffs, né? Na verdade... Hum... Deixa eu ver aqui... Cara... Eu vou dar um... O boom desse aqui... E... Esse aqui... Que... Opa... Legal... Que aí ele dá um... Um dano... De gelo em área... Interessante... É... Deixa eu ver aqui... O que que tem... Caraca, cara... Interessante... Deixa eu... Colocar o fire boom aqui... Tem mais um aqui... Ok... Argument... Se a gente não passou nenhum... Talvez ele devesse ter passado um... Não sei... Ok... Beleza... É... Beleza... Só isso daqui mesmo... Cara... Aparentemente... Nesse vídeo aqui... Eu só vou... Então... É... Entregar quest... Eu não sei... Porque... Senão vai ficar um vídeo meio longo... E meio dividido... Tipo... Entrega... Na verdade faz upgrade... Entrega quest... Faz uma outra quest... Aí fica meio dividido... Eu acho que seria meio sacanagem... Que... É bom ter esses vídeos assim... Que eu estou fazendo 100% do jogo... Por enquanto... Tipo... Eu não upei nada... Eu não... É... Não upgradei nada... Eu não fiz nada... Fora do... Dos gameplays... Então vocês estão vendo tudo... Do jogo... É... O que é... Interessante... Pra quem curte... Agora... Se eu dividir esse vídeo... Em dois tipos de... De vídeo... Né... No caso... Que é um... Jogando pra... Pra tipo... Dar manutenção do personagem... Tem outro pra fazer quest... Eu acho que é meio sacanagem... Que as vezes o cara... Que não curte muito... Essa parte de entrar... As suas manutenção do personagem... Vai ter que... Ver... Porque tem uma quest no meio... Sei lá... Meio estranho... Então só vamos entregar aqui... Vai ser um vídeo bem mais curto esse... Só que... Acho que... Vai valer a pena... Porque no caso... A gente... É... Não... Não sacaneia né... Basicamente isso... Então... Vamos... Vamos... Entregar a quest... E aí a gente já marca a próxima quest... A gente já decide qual que vai ser... Que eu acho que vai ser a da Mercedes... Aí a gente já vê mais ou menos onde que é... E tudo mais... E... A gente se prepara... Deixa eu ver... É com esse cara aqui? Ok... Vamos entregar então a quest aqui pra ele... Falou que a Kim... Ah... A Kim não tá safe? Obrigado ao criador... Não sei o que... É... É... Se ela se... Se ela... É... Agir como boba... É... É só por... É se importar com os outros... É... Falou que ela é mais ou menos como a gente... Porque... Pensar muito nos outros... Ok... Que... Que... O que... Falou que... Ele falou que a culpa é provavelmente a de... Pais... É... Não muito bons... Que a culpa é dele no caso... Porque ele quer o pai dela, pelo jeito... Ah... Beleza... A gente pode nível... Morgan também... Vamos ver aqui nas quests então... Deixa eu ver aqui... É... Essa daqui que eu quero... Então vamos ver aqui no mapa... Não... Não é assim que vê... Pera... Vamos sair aqui na real... Que a gente já... Download nesse episódio... Não no próximo... E aí a gente vê pra onde que é né... A quest... Mas pô galera... Se vocês curtiram aí o vídeo... Eu sei que foi um vídeo aí mais parado... Um vídeo de manutenção e tal... Deem like... Deem favoritos... Vocês podem compartilhar o vídeo também com seus amigos... Se vocês quiserem como sempre né... Se inscrever no canal... Eu agradeço bastante... Claro que se vocês não quiserem também fazer nada disso... Não precisam... Sintam-se obrigados a fazer nada... Porque vocês não são... Mas... Deixa eu... Dar uma olhada aqui... Pô... Tá todo mundo over light... Que legal... Eu sou o mais pesado aqui... Mas... Ainda tô over light... View on map... Ok... Cara é bem longe... Ahn... Tá... A gente vai ter que passar as cavernas... E tudo mais... Ok... Não tem problema não... Nossa... Isso daí é só pra chegar lá no esquema... Mas não tem problema... Então é o seguinte galera... Vou terminar aqui assim... Com... Com o sol... Mas não pegando muito o sol... Ah... Assim ficou legal... Ok... Mas pô... Como eu disse... Espero que vocês tenham curtido galera... Eu sei que eu estou gostando bastante desse jogo... Eu não sei... Quantos episódios que vão ser... Eu acho que vão ser muitos episódios... Porque a gente tá bem no início né... No caso... E... Já foram aí mais de 10 episódios... Então... Esperem por uma série longuíssima no caso... Eu sei que... Geralmente as minhas séries... Não são tão longas assim... É porque eu geralmente canso de fazer os vídeos... Ou pego jogos mais curtos... Mas esse daqui provavelmente vai ser o jogo mais longo... Que vai ter aqui no canal... Por isso também que é importante... Fazer uns vídeos um pouquinho menores no caso... Mas como eu disse... Espero que vocês tenham curtido galera... Isso daí é basicamente o que eu queria mostrar nesse episódio... Eu sei que... Eu ia tentar fazer uma quest... Mas no caso... Acho que não seria tão adequado... Mas galera... Como eu disse... Eu vou ficando por aqui... E é isso aí... Valeu... Falou... Tchau... Tchau...